Cara, que bom que vocês estão aqui. Muito obrigado por terem vindo. Legal? Tudo certinho, mano? Meu público tá ficando assim, ó. Véio e careca. Por que tu não raspa isso, irmão? Não, mas você é o careca original. Original. Mas ele aqui, mano... Olha, rapaz. Não parece uma bunda de macaco? Não parece a bunda de macaco? Porra, que... Original, porra. Original ali, ó. Caralho, mano. Meu público tá ficando assim. Véio e careca. Véio e careca. Véio e careca. Véio e careca. Tá ficando... Não, já tá, mano. Esse dia, amiga minha, a gente tava trocando ideia, ela falou bem assim, eu não gosto de careca chupando minha buceta. Ela falou isso na hora da janta. Mas o que que começa a moer aqui? O que que começa a moer aqui? É tu? Isso deve ser um desesperado. Misericórdia. Meu Deus. É uma mistura de pombangina com zacarias. Vai. Titi. Titi. E eu os abençooi. Você acalma. Você veio de Guarulhos? Muito obrigado por terem vindo. Que legal, cara. Eu falando do careca, até me perdi. A amiga minha falou, não gosto de careca chupando nem buceta. Mano, ela falou isso na hora da janta. Preconceito do caralho. Não, eu falei pra ela, mas que besteira besta é essa? O que é que tem a ver o careca e o cabeludo? Ela falou, careca é estranho. Ela falou que o careca chupando, eu olho pra baixo. E parece que tá nascendo uma criança. Olha a mulher do careca. Olha a mulher do careca. É mesmo, né? É mesmo, né? Careca chupando, ela só alisando a bola de sinuca. Parece uma bola de boliche. E o careca, ela arrocha... Não é, mamãe. Horrível, cara. Deixa eu compartilhar uma coisa triste com vocês que aconteceu comigo. Uma coisa triste. Eu caí na primeira fake news da minha vida. Eu quero falar disso, mas eu quero deixar bem claro, porque a internet hoje é cheia de coisa. Eu não tô fazendo piada, entenda, com as vítimas do acidente e nem com os familiares. Eu respeito todos. mas... Não sei se alguém viu no TikTok que colocaram que eu tava no avião que caiu da... De... Tava? Tava? Não, eu não tava no avião. Eu tava no avião. Não, colocaram no TikTok, mano. Tipo, ó. Colocaram uma foto minha no TikTok, uma musiquinha de fundo aí. O tempo é ligeiro. Estrada na vida com os passageiros mais que deslagem cada estrela mais no céu. Mano, botaram no TikTok com musiquinha triste aí. Humorista é uma sociedade extra entre as vítimas na queda da aeronave. Mano, por favor, gente, vocês fazem fake news. não façam isso. Por favor. Porque eu bebo. Eu não bebo pouco. Eu bebo pra carai. Eu tava no interior do Rio de Janeiro com um cu cheio de cachaça e eu tinha tomado 15 cais quente. Aqueles botecos de mesa de plástico. Porra, tirando gosto com ovo de codorna e salsicha. Porra, mano. Eu acordei. Eu acordei. Aí eu vi mostrar com 200 mensagens. Esse vídeo comigo lá morto. Aí... O vídeo morto eu. Deu dúvida? Mimim! Eu abri o vídeo e falei... Carai! Eu morri, carai! Meu Deus! Eu morri! Meu Deus! O céu é o índice! Eu tava no índice. E sabe o que é pior? Minha mãe mora no interior do Nordeste. Minha mãe... Onde minha mãe veio notícia? Tik Tok e Quai. Minha mãe não assiste jornal. 20 ligação da minha mãe. Eu liguei pra mãe desesperada. Eu falei... Mãe, tudo bem? Ela falou... Meu filho, eu fiquei sabendo que você tava no avião. Eu falei... Não, não tava, não. Ela falou... Tem certeza? Precisa? Eu falei... Tem, mãe. Ela falou... Precisa ver um vídeo cedo no Tik Tok pra acreditar. Horrível, mano. E aí, mano? Eu fiquei na noia, na ressaca. Eu morri. Eu não morri. Eu falei... Cara... Já que eu morri, eu vou comer o frigobar todinho que se... Eu tava me sentindo no filme Ghost, tá ligado? Lembra do filme Ghost que fica o Fantasma? Ficou na minha cabeça... Ô, mãe... Falei... Vou aproveitar que eu tô morto. Vou começar a dar dedada no porco. Sem dói, sem dedada. Sem dói... Essa mulher gosta de uma dedada. Moça, se acalme, por favor. Deixa quieto. Não, então eu fiquei pensando, cara. Eu... Essa mulher tá com o espírito de Alexandre, essa mulher. Eu tenho medo de você. Cara, se eu morri... Eu falei... Cara, eu preciso fazer aula pro exato. Mano, eu morri, cara. E agora? E aquele desespero no meu coração. Meu Deus, e o povo me ligando. E aí eu recebi mensagem do Nubank. O senhor tá devendo aqui uma fatura pra nós duzentos contos. Vocês não respeitam a defunto, caralho! Pô, falam que quem fica e quem sofre é o cu! Tão cobrando pro chão. Cara, e ficou um negócio muito doido. Eu fiquei pensando. Eu fiquei na nóia, sentado na cama. E na nóia, pensando. Cara, se eu morresse... Será que o povo realmente ia chorar? Se eu morresse, ia ter um instituto tipo... Não tem instituto aí, então, Senna, que ajuda a criança? Não tem instituto. Não tem instituto. Meu senhor, será? É instituto do quê? Come cu, come cu. Essa mulher tua é suspeita. Est ituto. É instituto, come cu. É modalidade cobaia. Uh! 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 Eu, olhando essa mulher, essa izada dela, eu tô pensando que realmente eu posso ter morrido! Porque isso é o... Eu me defendo, mano. E aí, o que me deixou mais chateado, eu pensando, porra, se eu não morri, cara, logo agora, que eu tava convencendo a mulher que mora lá em casa. Eu tava conversando, ela me dá o cu, eu tava conversando. Tava conversando, ela me dá o cu. Peguei o voo pra casa no outro dia, feliz, ela falou, eu tô vivo. Cheguei em casa pra mulher, falei, me dê o cu. Em comemoração, eu tô vivo. Ela falou, o moço não come cu. Tô tendo medo de você. Tchau. Tchau. Tchau.